Essa é uma gestação de 13 semanas e 3 dias. Nós estamos vendo aqui o colo do útero, o fundo do útero aqui. A placenta posterior, o nenê cefálico, de cabeça para baixo. Pretinha é a água, você sabe, né? Líquido amniótico. Vou apagar o desenho aqui, ó. Bem legalzinho, né? Muito bem, estamos vendo aqui esse nenê bem simpatiquinho. Vamos medir aqui, só para eu ter uma ideia, do tamanho da moleira até a poupança. Chama-se comprimento cabeça-nádega. Está mais ou menos neutro esse nenê, né? Pouco mais de 6 centímetros, dá 12 semanas e 4 dias. O que é isso? É 13 a 12, 4, hein? Vamos um pouco menos de 13 aqui, pela biometria do comprimento cabeça-nádega. É, horário de exercício do nenê aqui, ó. Já está aqui, ó, fazendo exercíciozinho. As perninhas do nenê. Aqui, estamos vendo o nenêzinho. Não para de mexer agora o nenê, hein? Olha lá. Cabeça e tronco. Olha como mexe. As costas do nenê, a espinha do nenê, a coluna vertebral do nenê lá. E as costelas. Coluna vertebral. Aqui a cabeça do nenê vista por cima, a moleirinha da cabeça do nenê. Vou dar um zoomzinho aqui, vai. Aqui a cabeça do nenê vista por cima. Plexicoloide. Olha a borboletinha dentro da cabeça, a borboletinha branca. Emissérios simétricos, né? Não vale de mexer esse nenê, hein? Aqui é abdômen, barriga. Corte transversal na altura da cintura. Aquela manchinha preta é o estômago. Esse aqui é o abdômen. E aqui esse é o estômago. Aqui é a placenta, escura água, líquido amniótico. Vou fazer umas medidas aqui também. Da circunferência abdominal. Faltou o fêmur. Mas vou medir de novo aqui a barriga e o abdômen. Doutor, eu sou trinta e umas semanas, líquido amniótico deu cinco e quatro. Tá um pouco baixo, hein? Tá no limite inferior aí. Tem que acompanhar essa gravidez, hein? Porque líquido baixo indica que o nenê tá olhando pouco. Então as trocas não estão boas. Aqui as duas perninhas, nenê. Olha as duas perninhas aí, nenê. Olha as duas pernas, nenê. Olha as duas pernas. Pernas lindas, hein? Bem retinhas. Resetinhas. Os pezinhos. Os pezinhos, sim. Olha lá o fêmur da coxa. Fêmur 12.3. Olha, não chega a 13 semanas esse nenê aqui. Misericórdia, senhor. E agora? Ficou uma nossa ajusta agora aqui, hein? Eu falo seco geralmente a parte de 13 semanas e 3 dias. Aqui o perfil do rosto do nenê. Olha, pra medir a translucência no cal aqui, 2 milímetros. Com certeza está normal, tá? Pra medir a translucência no cal tem que estar na linha média, mediana, estrita. Certinho. E aí vê essa nuca. Olha o rosto, nenê lá. Olha o rosto. Olha as perninhas, nenê. O que vocês acham dessas pernas? As pernas. Olha a mãozinha dando tchauzinho pra nós, ó. Tchau, tchau, mãe. Tchau, 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 tchau. Essa paciência está com 12 semanas e... Aliás, 12 semanas e 3 dias que deu aqui, né? Quem que falou pra você que era 13, hein? Eu não tava do ano 3 ou 1. Não foi feito aqui, não, né? Não. Sempre pode dar uma diferencinha, viu, pessoal, de idade gestacional. Tô dando um pouco a menos aqui, viu, que 13 semanas aqui. Eu gosto de falar a partir de 11 milímetros de fêmur. Corresponde a 13, 3 dias, mais ou menos. 13, 4. A partir daí, né? É o limite ainda no meu... Mudando de assunto, agora vamos ver aqui o fêmur do neném, ó. Do 0,7 centímetros. Misericórdia. Tá com um pouco mais de 12 semanas aqui. Ô, Deus, tá dando uma ativinha de mais de uma semana. Mais de uma semana. Há uma discordância, não há erro, tá? Uma diferença. A mãozinha ali, ó. Olha que mãozinha bonitinha. A mãozinha boquinha aberta. Muito bem. Vamos então falar aqui da região da genitália. Normalmente eu só falo sexo a partir de 13 semanas, 3 dias. Essa paciente tá com 12 e 2. Mas eu vou fazer, falar, me dar o meu palpite. Não é pra você comprar nenhuma roupa. Tá. Só que você vai voltar aqui de grátis. Eu nem vou cobrar pra você pra gente confirmar o sexo. Tem. Tá? Mas isso aqui é duas semanas, mais ou menos. Depois você publica também na internet o que deu aqui a confirmação. Tá. Minha bebê está sentada. Indicação pra cesárea. Aí tem que conversar com o seu médico. Depende do número de físico que você já tem. Depende de alguns fatores aí. Agora todo mundo ficou na dúvida, né? Eu vou colocar como menina mulher. Menina. Menina mulher, tá? É, eu também tô na dúvida aqui. Mas eu vou colocar como menina mulher. Mas eu vou falar, não é pra comprar nada. Tá. Vai voltar aqui pra gente confirmar. Certo? Certo. Muito bem. Obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.